Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de instruir a prova das Olimpíadas de Matemática do ano 2022, nível 3, que corresponde ao Ensino Médio, questão 17, e essa daqui diz o seguinte. Cinco jogadores disputam os torneios de mesa de modo que cada jogador enfrenta todos exatamente uma vez. Nessas partidas não há empates. Em cada partida, dois jogadores têm a mesma probabilidade de ganhar. O resultado de uma partida não influencia o resultado das demais, com a probabilidade de um jogador vença todas as partidas. Então, um jogador, digamos que seja o Alberto, o outro o Bernardo, o outro o Carlos, o outro o Denis, o outro o Evandro. Você tem esses cinco jogadores aí. Para matar essa questão, eu quero que você pense em dois princípios. Quando você quer que uma coisa e outra acontece, você tem um princípio multiplicativo. Quando você quer que uma coisa ou outra acontece, você tem o princípio aditivo. Legal? Então, pode acontecer de que A vença todas as partidas, A vence todas, ou B vence todas as partidas, ou C vence todas as partidas, ou D vence todas as partidas, ou, esse ou ficou mandrake, né? Ou, E ganha todas as partidas, tá legal? Agora, vamos ver particularmente o que pode acontecer com o jogador A. Ele tem a chance de 50% de vencer a primeira partida dele, e 50% de chance de vencer a segunda partida, e 50% de chance de vencer a terceira partida, e 50% de chance de vencer a quarta partida. Legal? Então, você quer que essas coisas aconteçam para que dê certo para o jogador A, ele tem que vencer a partida 1, e a partida 2, e a partida 3, e a partida 4, e a partida 5. Quando é assim, a gente usa o princípio multiplicativo. Então, o A vencer todas as partidas é 1,5 elevado à quarta potência, porque é 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5 vezes 1,5, né? Mas, a chance do jogador B vencer a segunda partida, que é a mesmíssima conta. Então, você vai ter, para a vitória do jogador B, 1,5 elevado à quarta. Para o jogador C, 1,5 elevado à quarta. Para o jogador E, D, 1,5 elevado à quarta. E, adivinha, para o jogador E, 1,5 elevado à quarta. E 1,5 elevado à quarta é 2, 4, 8, 16. É 1 sobre 16. Então, 1 sobre 16. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. 5 vezes. Então, a chance disso acontecer é 1, 16 avos. Vá lá, marca a letra C de cachorro louco em uma questão que a conta fica simples, mas a ideia é bem, bem interessante, tá? Inclusive, vou dizer para vocês que antes de fazer as contas, poxa, um resultado de quase 30%, né? É, vou dizer para vocês, para mim foi surpreendente, surpreendente mesmo. Isso tudo dito. Lembrar a vocês que aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa um like aí se você gosta do trabalho. Também, se gosta do trabalho, compartilha com os amigos. Se não gosta, compartilha com os inimigos. Traz na descrição do canal. E no mais, aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço.